O passado não pode permanecer enterrado para sempre. Esta tumba revela o segredo mais sombrio da antiguidade. Uma descoberta histórica despertou a cobiça de um caçador de relíquias. Vocês caçam antiguidades, roubando o que conseguirem e vendendo no mercado negro. Mas despertou também a fúria de alguém que tem 5 mil anos de pura maldade. Ela é de longe o mal mais antigo que já encontramos. Entregue-se a mim. Segunda, depois do BBB, Tom Cruise vai enfrentar a múmia. Pega ela, Nick. Acaba com ela. Na sua tela quente.